Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai cantar a música da Formiguinha. Mas a Formiguinha não parava de subir, fui ao mercado com papapá roxa, e a Formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a Formiguinha não parava de subir, fui ao mercado comprar melão, e a Formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a Formiguinha não parava de subir, fui ao mercado comprar xirimum, e a Formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a Formiguinha não parava de subir, fui ao mercado comprar um xirimum, e a Formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a Formiguinha não parava de subir. Incatificado pra lhe preço ser. т Comiguinha não parava de subir, coefficient cadela ideas, éпод Smart Grau em seus quilômetros e o O O T influence a ex-ins Heath Mesa. E regressa a Rese Mesa com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.